Música Para garantir a plena segurança dos Jogos Rio 2016 e constante processo de aperfeiçoamento, o Ministério da Defesa realizou em parceria com as Forças Armadas dos Estados Unidos um curso de descontaminação em caso de possíveis acidentes biológico, químico ou radiológico. É uma oportunidade única porque é um trabalho interagências. Então não apenas as Forças Armadas estão operando e aprendendo aqui nesse momento. Há vários outros membros de corpos de bombeiros, de polícias civis, de polícias militares, da Polícia Federal, da Comissão Nacional de Energia Nuclear, da ABIN. Enfim, uma série de agências que estarão atuando durante as Olimpíadas e têm a oportunidade de trabalhar aqui conosco. Se buscou, num passo a passo, orientar o aluno, orientar o estudante de procedimentos que são aplicáveis no caso de um incidente químico, biológico ou nuclear acontecendo e o que deveria ser feito. Para isso, eles vieram numa parte teórica, entraram numa parte prática e eles encerram as atividades exatamente com o exercício numa área olímpica, onde há a simulação de um evento com um agente químico e eles têm que identificar esse agente, buscar as formas de descontaminação mais adequadas e ainda prover o atendimento às vítimas. O intercâmbio é essencial. A troca de experiência faz muita diferença no trabalho final e permite até para a nossa escola ter um termômetro da preparação do nosso aluno. A função do batalhão em toda a operação de segurança e defesa da Olimpíada ela se baseia num eventual ataque que haja, ou não só um ataque, um derramamento de um caminhão com produtos tóxicos, qualquer coisa parecida. A partir daí, o nosso batalhão tem detectores que vão me dizer qual é o agente, identificado o agente, nós vamos decidir onde estará um posto de descontaminação e como será o acesso a ele, qual o material a utilizar para fazer a descontaminação das eventuais vítimas.